Nesta faculdade particular em Porto Velho, a terça-feira foi de início da vacinação de mais um grupo prioritário. Nesta etapa são vacinados idosos com 65 anos ou mais. Aqui, por dia, são realizados em média 1.700 atendimentos. Esta semana, a etapa de agendamento no site da Prefeitura desse grupo encerrou em tempo recorde. Em menos de três horas, 4.700 agendamentos foram realizados. Já ouviu a expressão, amizade é para isso mesmo? Então, essa cabeleireira veio acompanhar a amiga de 69 anos de idade. Eu só vim acompanhar a amiga, traz ela, que ela estava com medo. Amizade de quanto tempo aqui? 30 anos. Mais de 30 anos. Uma realização, porque todo mundo hoje tem esperança de ser vacinado. E conseguir isso aí é mais uma força para a gente tentar sobreviver a essa epidemia que está levando tanta gente que a gente ama. É um vai e vem constante. A maioria dos atendimentos não passa de cinco minutos. Aí é aguardar a data da segunda dose. Quem também foi imunizado com a Coronavac é o jornalista Sérgio Pires. É um pouco de alívio, né? Primeira dose agora, ela leva de 30 a 45 dias para fazer efeito. Segunda dose, 27 de abril. E espero que eu consiga me livrar dessa praga. O jornalista lembra que teve Covid-19 no final do ano passado. A minha sorte é que eu fiz um tratamento precoce antes. Eu tomei os medicamentos prescritos no kit anti-Covid. Cerca de um mês antes. Tenho convicção que foi isso que me ajudou a não ter mais coisas mais graves. E também, obviamente, o tratamento no hospital, onde eu fui internado com médicos espetaculares, com equipe excelente. Mas eu tenho certeza que foi isso que me protegeu. Sérgio Pires, conhecido carinhosamente como dinossauro do programa Papo de Redação na Parecisa FM e aqui na SIC-TV, é o segundo dino a ser imunizado. Beni Andrade foi vacinado na semana passada. Segundo a Prefeitura, a previsão é que o agendamento para vacinação de idosos com 65 anos ou mais seja reaberto nos próximos dias, de acordo com a disponibilidade de doses. É como o Everton fala no programa todo dia, faça parte de vocês. Então nós fazemos a nossa parte, nós não aglomeramos. E glória a Deus, nós estamos bem, chegamos até a vacina, né? A dona Leonésia Pereira deixa um recado importante. A gente tem que continuar se cuidando, porque a gente tem que tanto cuidar da gente como do próximo, do outro, né? A gente tem que continuar se cuidando, né? Então nós assistimos TOE 2,0 wil , né? A gente tem que continuar se cuidando, né? E agora a gente tem que ficar tranquilo, né? Nós ajudamos a nós que